Já na madrugada de hoje, por volta de meia-noite e 15, este acidente foi registrado. O condutor deste Sandero possivelmente perdeu o controle do carro, saiu da pista e bateu forte contra um barranco. O fato aconteceu na Avenida Tupi, no viaduto da BR-158. Uma equipe do SAMU socorreu o motorista, que sofreu ferimentos, e foi encaminhada à unidade de pronto atendimento 24 horas de Pato Branco. Ele estava sozinho no momento do acidente.